Beleza meus amigos do YouTube, eu estou aqui bastante tempo sem gravar o experimento e eu estava trabalhando esse tempo todo aí no meu gerador eólico. Esse aqui é o meu gerador eólico, está pronto. Tirei o induzível, coloquei ímãs de neodímios nesse motor. Ele é um motor que tem oito polos e aí você vai ter que colocar oito ímãs de neodímios, um polo norte, um polo sul, um polo norte, um polo sul. Colocando oito você vai ter o seu gerador. Esse gerador aqui quando estiver pronto, creio eu que ele vai me dar uns cinquenta volts. A corrente não sei não, eu ainda não calculei. Mas vamos ao outro protótipo que está aqui e eu vou testar ele aqui ó. A Camila vai querer dar um pequeno teste não, vamos ver qual é a corrente que ele vai, a voltagem que ele vai dar pra gente. Vamos colocar aqui um protótipo. Também eu abri, certo, esse motor. Colocamos ímã de neodímio dentro do induzido para transformar ele num gerador. Um gerador de energia. Então você vai ter que fazer esse experimento que eu vou mostrar a parte, vamos ver só a parte de finalização, ver quantos volts vai dar. Vou utilizar um pequeno ventilador para poder dar ignição, né. Logicamente que nós estamos sem vento aqui, né. Vamos colocar aqui. Claro, esse motor de corrente contínua, viu gente. Então ele vai dar, tá dando, tá aí. Cinquenta e dois volts. E isso eu coloquei um ventilador aqui ó. Então tá dando cinquenta e dois volts. Então pode ver quando ele estiver funcionando, mas essa corrente é muito baixa. Vamos ver aqui então o que ele pode fazer. Já dá para um aluno explicar em um projeto de ciência. Para quem quiser fazer aí ó. É só mandar um e-mail que não existe passo a passo. Ele consegue acender. Vamos colocar aqui na baixa velocidade. Tenta filmar assim. Dá para ver aparecendo tudo aí. Ele consegue acender o conjunto de LED. Vamos ver então. Investir a polaridade, né. Vamos lá então. Tá aí. Ele funcionando. Aqui nós temos aqui então a energia mecânica, que é do vento, né. Que é a famosa energia eólica. Vem para cá. Aqui nós vamos ter essa, um campo magnético variando no tempo. Corrente elétrica vai percorrer por aqui. E aí nós temos aqui o, aqui as três coisas. Energia mecânica, energia elétrica e energia luminosa. Acendendo LED. Dá para simular, dá para mim. Mas eu quero é fornecer uma coisa mais grande para dentro de casa. Mas é só um protótipo. Veja que o protótipo funciona. Agora vamos fazer uma intermediação. Vamos pegar e transformar a energia, fazer a síntese. Energia mecânica, né. Podia dizer que energia cinética, energia elétrica. E vamos transformar de novo isso aqui em energia cinética. Claro, olha só o processo. Olha só. Energia cinética, né. Energia elétrica. Vai para cá, energia dele se botou. Vai fazer todo o processo inverso. Vamos transformar de volta para energia mecânica, né. No caso, energia cinética, né. Vamos lá. Um projeto interessante para quem quiser mostrar em fila de ciência, né. Aí, ó. Um projeto muito bom. A única modificação que eu fiz, pessoal, é no induzido. Você vai ter que conseguir esses ímãs aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Esses ímãs aqui, ó, que são ímãs fortes. Ímãs de neodímio. Para colocar no induzido. Para transformar de motor para gerador. Mais vídeos que nem esse, você encontra no meu canal, no Facebook. Falou, gente. Um abraço.